O Colugo, é um mamífero arborícola escalador encontrado no sudeste asiático. Há somente duas espécies, cada uma delas em seu próprio gênero, as quais formam toda uma família. Cynoscepalidae ordem dermobtera. Embora sejam os mais capazes de todos os mamíferos escaladores, eles não podem voar de verdade, apenas planar. Eles também são conhecidos como Cúbegos ou Lemures voadores. O Colugo, é um mamífero de médio porte, que se assemelha superficialmente aos Lemures e mede entre 35 e 45 cm de comprimento. Tem patas longas, cauda curta e uma cabeça pequena, de orelhas arredondadas. Os olhos são relativamente grandes e dispostos na frente da cara, o que lhes permite visão binocular. Os Colugos são animais noturnos e arbóreos, que habitam a floresta tropical do sudeste asiático. Pouco se sabe a respeito dos seus hábitos de reprodução e comportamento. Estes animais são herbívoros e alimentam-se de frutos, folhas e arredondadas.